Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Em relação ao que discutimos hoje, ao prolongamento do estado de emergência, decretado há 15 dias atrás, convém, e logo à partida, em nome do CDS, deixar muito claro. O CDS votou favoravelmente o decreto anterior e, obviamente, votaremos a favor o decreto que nos chega hoje. A crise que vivemos é uma crise sanitária como as atuais gerações nunca conheceram e, seguramente, não esperávamos conhecer. Tivemos a sensação no início, e infelizmente ela mantém-se, em alguns países de outro hemisfério, que em Portugal e na Europa houve à partida também algum negacionismo. Eu, inclusivamente, ouvi, na fase inicial, alguns remocos de alarmismo. Infelizmente, não foi assim e tínhamos razão quando pedimos, desde o início, medidas mais drásticas e até mais cedo que essas medidas fossem adotadas. Tínhamos razão quando defendemos o fecho de fronteiras, de voos e também o encerramento das escolas. Coerentemente, e à medida que essas medidas foram sendo tomadas, o CDS não faltou nem com o seu voto, nem com o seu apoio e sabemos hoje que essas medidas e a sua adoção podem ter permitido ou podem estar a permitir ao nosso país não enfrentar uma situação mais trágica ou mais catastrófica. Mas também sabemos que essa avaliação não é fechada, não é definitiva e que depende muito e em larga medida daquilo que é a possibilidade e a capacidade de alargar, generalizar e fazer cada vez mais testes, porque só com mais testes nós teremos uma percepção rigorosa da evolução da pandemia no nosso país. Aprovamos hoje o estado de emergência e sublinhamos que é verdade que as generalidades portugueses têm correspondido a esta situação, dando e deixando uma enorme lição civismo. Mas também não é menos verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que temos assistido, vimos ainda no fim de semana passado, alguns comportamentos que são fonte de preocupação. Estou a pensar, por exemplo, nas imagens das filas para a ponte. E aí, obviamente, que temos que pedir ao Governo que estas medidas sejam clarificadas, que seja evidente aquilo que as pessoas podem fazer e não podem fazer. E questionamos até se o Governo admite, na avaliação dessas medidas, a integração de um quadro sancionatório, obviamente, que proporcional e adequado. Nunca tivemos dúvidas que entre a defesa prioritária da saúde pública e a questão económica, a prioridade é a saúde pública e, por isso, também nos parece indiscutível que o próprio calendário escolar terá que ser, obrigatoriamente, no dia 9 de abril, prolongado à suspensão e é preciso começarmos a pensar em que soluções serão aplicadas. Em relação à forma como encaramos esta situação, gostaria de sublinhar que o CDS disse sempre que faria parte da unidade e queremos fazer parte dessa unidade. O fundador do CDS tinha uma frase que guardei para sempre. Lembro-me dele ter dito, em democracia não há inimigos, em democracia há só adversários. Eu diria que numa situação de pandemia, talvez algumas das adversidades normais do dia a dia possam e devam também ser esquecidas. É assim que abordamos esta questão. É de resto, e gostaria de lembrar aqui hoje, que o discurso mais notável, o discurso mais tocante que ouvimos em toda esta crise foi feito não numa sala como esta, repleta de políticos, mas foi feito por um homem sozinho numa praça gigantesca. A mensagem de Francisco foi clara. Ninguém se salva sozinho, estamos todos no mesmo barco. Percebemos essa mensagem e é com essa mensagem que abordamos esta situação. Damos, como disse, unidade, mas não nos peçam unanimismo. Até porque, se a unidade é útil para combater esta crise, unanimismo seria um erro, porque deixaríamos de ter diferenças de opinião. O próprio Primeiro-Ministro disse, e bem, deixaríamos de confrontar as medidas, deixaríamos de ter caminhos possíveis, vários ou alternativos. Não é útil, até porque, se somos todos portugueses e estamos todos no mesmo barco, não somos todos socialistas, nem queremos ser. E é preciso, sobretudo, termos verdade e resistir sempre à propaganda. Propusemos medidas económicas, Sr. Deputado, e continuamos a propor, como a simplificação do lay-off, como o spread não superior a 1% para a banca, como o choque de tesouraria. Chamo hoje a atenção ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo que há, na nossa opinião, um setor que é particularmente importante e que é particularmente sensível. É o setor social. É preciso, Sr. Primeiro-Ministro e seus membros do Governo, dar muita atenção e criarmos uma forte almofada social para que o setor social, que está todo ele também na primeira linha e a cuidar dos idosos, seja uma forma eficaz de resposta a esta situação. Portugal terá que superar esta situação. E faz bem quando exige mais da Europa, porque este é um desafio fundamental para a própria Europa. Mas teremos também que olhar. À medida que esta situação possa ser controlada e se possa olhar para o futuro na forma como vamos fazer o levantamento. E aqui também deixo ao Governo um apelo. O apelo de começarmos a olhar para o que melhor se está a fazer em alguns países. Portugal teve, de alguma forma, a possibilidade de, tendo chegado a esta situação mais tarde, ou tendo sido atingido por ela mais tarde, poder olhar para aqueles que estarão à nossa frente e que estarão, olhemos, por exemplo, para a Alemanha com o estudo de imunização, a olhar já para o dia seguinte. Termino, Sr. Presidente, dizendo que isso é fundamental. E repetindo aqui uma mensagem de unidade, de determinação, de que aqueles que estão na primeira linha, como os profissionais de saúde, precisam de aplausos, mas mais do que de aplausos, precisam de equipamento, precisam de proteção, precisam de ajuda. Os aplausos por si não chegam e nós estamos ao lado de todos os que estão na primeira linha, com sentido de Estado e com sentido de unidade nacional. Disse.